DJ Marcelo O DJ que detona Será que tá só? Será que tá bem? Será que depois de mim já arrumou alguém? Talvez seja um tempo pra pensar Vou matar essa dúvida antes que ela me mata Se tiver ciúme tem amor Se tiver saudade tem paixão Vou fazer malzinho pro nosso bem Um teste lobo e não matar ninguém Só pra saber o tanto de amor que ainda tem Vou passar da sua frente de mãos dadas E você vai sentir o cama Se der pedir, ainda me ama Se der pedir, é porque me ama Vou passar da sua frente de mãos dadas E você vai sentir o cama Se der pedir, ainda me ama Se der pedir, é porque me ama Se der pedir, é porque sobrou um pouquinho de medo, né? Se tiver ciúme tem amor Se tiver saudade tem paixão Vou fazer malzinho pro nosso bem Um teste lobo e não matar ninguém Um teste lobo e não matar ninguém Se der pedir, ainda me ama Se der pedir, é porque me ama Se der pedir, é porque me ama Se der pedir, ainda me ama DJ Marcelo Aqui a música não para Se der spelling, ainda me ama Digo, ainda me ama Eu amo